Carilhos, bom dia, queria saber de você, você já tem três jogos pelo Botafogo, mas pela minutagem não dá nenhum tempo inteiro, são 43 minutos. Qual que é a leitura que você pode fazer já trabalhando com seus companheiros de Botafogo em relação ao ataque do time? São três jogos seguidos sem marcar, mas o centroavante, o Salatiel ou até mesmo você, vocês recebem poucas bolas, eu não me lembro de um gol que você perdeu até hoje desde que você chegou ao Botafogo. Qual foi a leitura que você pode fazer desse ataque que nas últimas rodadas não tem feito gols? Bom dia, a gente tem trabalhado bastante nesse requisito que a gente não tem conseguido marcar gols, a gente pegou alguns jogos bem complicados e bem difíceis, e até mais a questão de estratégia, quando você pega dois confrontos que nem a gente pegou fora de casa, sempre tem uma estratégia diferente, isso não quer dizer que a gente não busque a vitória, porque o Botafogo tem que buscar sempre a vitória, independente de onde esteja jogando ou com quem esteja jogando, mas a gente tem trabalhado para que a gente possa mudar, reverter essa situação, voltar a marcar gols, porque na Série B é importante você marcar gols, e a gente tem visto muitos jogos que você consegue marcar um gol e você consegue segurar a vitória, sai com a vitória, então isso é importante, acredito que o grupo está focado nisso aí, o professor Chamusca tem trabalhado bastante, batido bastante nessa tecla para que a gente possa estar um pouco mais concentrado também nas partidas, porque normalmente dentro de uma partida de futebol pode aparecer uma oportunidade para passar duas, três, mas quando aparecer a gente tem que estar preparado para colocar essa bola para dentro. Carilhos, bom dia. Você já conseguiu jogar um pouquinho ali no Botafogo, o que já deu para você sentir, como é que dá para você atuar principalmente dentro de campo, vindo agora com a Ponte Preta, que é um rival direto aí do Botafogo? Olha, a gente tem que, principalmente porque nós vamos estar jogando diante do nosso torcedor, na nossa casa, então temos que buscar essa vitória, a gente vem, como falei anteriormente, a gente vem de dois resultados difíceis, de dois jogos difíceis, que conseguimos pontuar, isso é importante dentro da Série B, mas agora a gente tem que voltar a vencer, estamos diante do nosso torcedor, em casa, e a vitória vai nos colocar um pouco acima da tabela, no que a gente pretende, no que a gente está brigando, então precisamos voltar a vencer diante do nosso torcedor, na nossa casa, temos que impor o nosso ritmo, a nossa força, para que a gente possa voltar a somar pontos dentro da competição. Carilhos, a gente tem visto em alguns treinos, o Chamusca tem feito ali algumas variações com você e com o Toró na frente, essa dupla de ataque que ainda não jogou como titular até agora na Série B do Brasileiro, vocês acham que vocês se completam, tem características ali importantes que podem ajudar o Botafogo a voltar a marcar? Olha, é sempre bom você estar ao lado de jogadores importantes, jogadores como o Toró, um cara que tenho certeza que vai nos ajudar bastante, e o professor tem buscado alternativas dentro dos trabalhos, dentro do elenco, para que a gente possa encaixar essa falta de gols, para que a gente possa voltar a marcar gols, mas a gente está preparado, independente de quem vai entrar, todos estão preparados, tem a confiança do professor Chamusca, e o mais importante é que a gente esteja preparado, independente de começar jogando, se entrar com um minuto, dois, o mais importante é que a gente possa estar sempre preparado, porque a oportunidade vai aparecer, e quando aparecer, temos que aproveitar da melhor maneira possível. A gente percebe que desde o começo da temporada, o Botafogo tem pecado bastante na questão de finalização, não consegue chegar lá na frente do gol e finalizar mesmo. Queria saber como é que você poderia ajudar a agregar nisso, para que o Botafogo consiga marcar novamente, e também considerando que a gente vai ter dois desfalques importantes no próximo sábado. Olha, a gente tem trabalhado durante essa semana toda, praticamente a parte ofensiva, o professor tem batido muito nessa tecla, trabalhado muito com a gente, trabalhamos muito a finalização essa semana, para que a gente possa ter esse encaixo na parte ofensiva, a parte defensiva nossa a gente está muito bem, e eu acho que a nossa parte ofensiva está faltando a gente concluir algumas oportunidades, marcar gols, e quando você marca gols é sempre importante, e quando você não marca, a gente é cobrado porque nós vivemos de gols, então nós temos que trabalhar, e só o que vai nos credenciar a fazer uma boa partida, a aproveitar as oportunidades durante o jogo, é a semana de trabalho, então a semana de trabalho foi muito proveitosa, está sendo muito proveitosa, eu acredito que a gente vai aproveitar as oportunidades que vai aparecer no próximo jogo, para que a gente possa voltar a marcar gols. Carilhos, quando você chegou, você falou sobre uma meta ousada de gols, até o fim da Série B, de 10 a 12 gols, mas já tinha deixado claro que ia precisar dos seus companheiros sozinhos, se não ia conseguir chegar nessa meta. Quando a gente fala de ataque que não marca, claro que os olhares vão sempre para os atacantes, mas é um problema só dos atacantes, a situação de não estar fazendo gol, ou é uma situação que envolve o time todo, e essa meta você mantém ainda, dá para chegar nessa meta de 10 a 12 gols até o final da Série B? Olha, quando se fala de futebol, quando se fala de resultados, a gente não pode só apontar para um setor, a gente não pode apontar o dedo para uma única pessoa, acho que quando se fala, se trata de futebol. O futebol não se vence no individual, o futebol é coletivo, então quando acerta, acerta todo mundo, quando erra, erra todo mundo, então, e vai ser assim em todo lugar que a gente for, em qualquer equipe que a gente esteja, então, não podemos só falar só do setor ofensivo, podemos falar do Botafogo em geral, da nossa equipe em geral, tem os aspectos positivos da nossa defesa, que está muito bem, os aspectos do setor ofensivo que a gente não tem conseguido marcar gols, mas no geral, quando você for analisar, se torna uma única equipe, porque o mais importante é o coletivo e não o individual, o individual não ganha o jogo, quando você tem uma equipe forte, coletivamente, os resultados e o individual aparecem normalmente, em relação à meta, a gente continua trabalhando, eu continuo trabalhando, para que a gente possa alcançar essa meta, se não, mas que pelo menos possa chegar muito próximo, porque a gente tem que trabalhar e tem que ter metas na vida, independente do que você esteja fazendo, então, essa meta continua e a gente vai continuar trabalhando forte, para que a gente possa conquistar tudo aquilo que a gente tem traçado dentro da temporada. Carilhos, no primeiro turno, o Botafogo perdeu de 2 a 0 para a ponte lá em Campinas. Queria saber se vocês já avaliaram aquele primeiro jogo, para saber o que tem que acontecer de diferente no sábado, para conseguir reverter, então, esse resultado. Olha, eu acompanhei esse jogo, inclusive, eu pude assistir esse jogo, já vi alguns jogos também pelo YouTube, algumas coisas assim que eu não pude participar, que eu não joguei, mas quando se trata de um resultado negativo, a única coisa diferente que você tem que fazer é fazer o que você não fez na partida anterior, que você foi derrotado. Então, temos que, o que a gente tem feito, trabalhar, trabalhando forte, para que a gente possa ser uma equipe diferente do que foi no jogo contra eles lá, e que, diante do nosso torcedor, a gente possa imprimir o nosso ritmo, a nossa força, e que a gente consiga sair daqui com resultado positivo. Carilhos, agora a zaga titular volta, contra a ponte. Isso dá mais tranquilidade para vocês, pelo menos, tentar amenizar, resolver esse problema da falta de gols? Olha, é como eu acabei de falar anteriormente na pergunta do nosso colega aí, quando se fala de futebol, o coletivo, ele se torna importante, porque a gente jogou sem os nossos dois principais zagueiros no jogo contra o CRB, uma equipe forte nos seus domínios, e a gente não sentiu tanta diferença no requisito de estar entrando dois companheiros que estavam sem ritmo de jogo, que, por sinal, foram super bem, foram bem demais na partida, durante a parte de então, como eu falei para vocês, independente de quem entre titular ou esteja na suplência, todos têm a confiança de todos do grupo, do professor Chamuski, então, o mais importante é sempre a gente estar preparado, os nossos dois companheiros zagueiros que começaram a partida no jogo anterior, eles mostraram isso, que estavam preparados para esse momento, e, graças a Deus, foram super bem, e que a gente possa continuar assim, com esse elenco forte, dedicado, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Carilson, queria, uma última minha, fazer uma pergunta que é fora de Botafogo, o seu primo foi julgado ontem com outros jogadores no STJD, a respeito da Operação Penalidade Máxima, ele tinha sido absolvido no primeiro julgamento, mas pegou um gancho pesado ontem, de 540 dias, mais uma multa. na sua família, como é que caiu essa notícia, imagino que com muita tristeza, como vocês receberam isso, essa comunicação, você chegou a conversar com ele, para falar sobre o que aconteceu, como vocês receberam essa notícia da punição do Igor, que joga no esporte hoje? A gente fica triste, com toda essa situação, principalmente quando se vem de alguém muito próximo da família, eu não tive a oportunidade de conversar com ele ainda, acredito que esses momentos são um pouco mais reservados para que possa pensar, possa rever uma situação triste que a gente tem visto dentro do nosso futebol, acredito que esse tipo de atitude, essas atitudes que foram feitas, isso acaba manchando o nosso futebol, um futebol que é visto com o melhor do mundo, então, quando se há um agravante dessa forma, acaba que manchando o futebol brasileiro, acaba que manchando a carreira do atleta, mas eu lamento, não só eu, mas toda a família, a gente ficou triste com essa notícia, com essas coisas que aconteceram aí, mas aí cada um sabe das suas responsabilidades, sabe do que fez, o que eu peço é que essas pessoas possam rever tudo o que aconteceu, porque não são coisas boas e que, acima de tudo, a gente tem uma família, tem nome para zelar, tem torcedores que torcem por a gente, e que a gente possa ser exemplo, exemplo das coisas certas, exemplo das coisas que nossos pais, nossas famílias foram ensinadas para a gente, para que a gente possa seguir o caminho certo.